A 13 de maço na cova de Deus, Pai seu brilhante Virgem Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. A Virgem Maria, cercada de Deus, Sa Mãe bendita, Mãe de Jesus, Ave, 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 Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. A vos pastores, Pai seu brilhante Virgem Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Com todas as palavras, mandou-nos rezar, Virgem Maria, para nos salvar, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. A vision bendita Cante o rumo Toda a nossa terra Himno de amor Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Todo o mundo Tu te salvai Te te fali o monci Te te o monci Mare Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Temos de graça Nos dar-se ao bem Ave, Ave Maria Nossa querida mãe Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria E para pagar-nos tal graça e favor Que tenha nossas almas Sobonda de amor Ave, Ave, Ave Maria 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 Ave, ave, me Maria